Não dá mais pra gente ser amigo Você tá gostosa, silicone, bumbum lindo Não dá mais pra gente ser amigo Você tá gostosa, silicone, bumbum lindo Olho por olho, dente por dente Se nós piscar pra tu, tu manda beijo pra gente Olho por olho, dente por dente Se nós piscar pra tu, tu manda beijo pra gente Olho por olho, dente por dente Se nós piscar pra tu, tu manda beijo pra gente Olho por olho, dente por dente Se nós piscar pra tu, tu manda beijo pra gente Aê DJ, sem essa de amizade Sem essa de best friend Amiga, é só nossa mãe, tá ligado? Não dá mais pra gente ser amigo Você tá gostosa, silicone bumbum lindo Não dá mais pra gente ser amigo Você tá gostosa, silicone bumbum lindo Olho por olho, dente por dente Se nós piscar pra tu, tu manda beijo pra gente Olho por olho, dente por dente Se nós piscar pra tu, tu manda beijo pra gente Olho por olho, dente por dente Se nós piscar pra tu, tu manda beijo pra gente Olho por olho, dente por dente Se nós piscar pra tu, tu manda beijo pra gente Aê DJ, sem essa de amizade Sem essa de best friend Amiga, é fora essa mãe, tá ligado?